Muito tempo atrás, no tempo das cavernas, o like já era caçado. Um ser poderoso ia atrás de todos os caramelos, sempre com muito obstáculo, mas nada que ele não pudesse resolver. Tudo pra roubar o seu like e tirar um sorriso do rosto de vocês. E hoje em dia nada mudou, a regra continua a mesma. Like agora ou 7 anos de azar. E os clipes? Só evoluíram. Tá duvidando, é? Mas eu sei que vou conseguir colocar um sorriso no rosto de vocês. Primeiro clipe é o seguinte. E se os acessórios do Brawl Stars fossem infinitos? Já pensou? Uma Bia com acessório de ferroada infinito. Ai, rapaz. Ou um Grum lançando infinitas granadas de... Mano? Ave Maria? Ou uma Lola teleportando com seu clone infinitamente. Seria impossível acertar ela. Se você acha uma armadilha da nossa caçadora bela e irritante, imagina infinitas. Ou uma Piper com infinitos acessórios de... Empurrão. Ave Maria. O quê? Até agora você não riu? Então vai se preparando. Esse é o Among Us mais bizarro de Brawl Stars que eu já vi. Dez Brawlers, zoeiros e selecionados foram escolhidos pra jogar esse Among Us. Adivinha só quem que é o impostor? Já adivinhou? Ok, os Brawlers estão indo fazer as suas funções pela nave espacial do Brawl Stars. Na verdade, é pelo cemitério do Brawl Stars, o que é um pouco aterrorizante, eu diria. E claro, chega ele. Leão, impostor. E aplica o vapo no lendário Sandy. E mete o pé. Todo mundo aqui, pelo menos a gente que tá assistindo, já sabe que o Leão é o grande impostor do cemitério do Brawl. Porém, uma tara se aproximou do cubo. Então a reunião foi chamada. E na reunião, todo mundo deu dislike, porque não viu quem que era o impostor. Ai, ai, ai. O Sandy não era o impostor. Ok, então o Leão saiu em disparada pela nave novamente. Aplicou o bote no Grum, quando ele tava meio que distraído. E também aplicou o vapo-vapo na Coolidge. O que ninguém sabia é que esse Leão tinha o poder de Jutsu da Transformação. Se transformou numa tara. Ele mudou de forma e agora ele é uma tara. E com a forma da tara, ele foi aplicando nos Brawlers que ainda estavam vivos. A Ems viu que o cubo de poder tava no chão e já acionou uma reunião. E nessa reunião, todo mundo viu e votou que a tara era impostora. Porém, ela não era. Na verdade, o Leão é o impostor. E esse Leão, espertinho impostor, começou a derrotar todo mundo que tava no cemitério. Mas ele não esperava que o teleporte ia dar bem de cara com todo mundo. Todo mundo tá furioso com ele. Depois dessa, o Leão nunca mais foi visto na história de Brawl Stars. Falando em Mulheres Travessos, temos o Bar do Barley. Onde tudo acontece nesse Brawl Stars. Hoje, tá rolando uma reunião de Darius e também de Brox. Porém, os Brox vieram no bar pra jogar fliperama. E o que encontraram foi o Ash no lugar da máquina de fliperama. Porque a máquina tava quebrada. Então, os Brox ficaram extremamente furiosos. Brox são viciados em jogar videogame. Chegaram no bar do Barley e não tinha videogame. Todos eles saíram pela porta extremamente furiosos. O que eles não contavam é que tinha uma Jack na moita. Sempre tem alguém na moita. Como que eles não viram ela? Então, esses Brox armaram um plano. Ei, mano, Brox. Vamos destruir esse bar do Barley. É claro, mano, Brox. Vamos destruir sim. E a Jack, que tava ali na moita, escutou tudo. Ela já tava preparada. Na manhã seguinte, os Brox vieram furiosos com suas ultis e seus foguetes infinitos destruidores de bar de Barley. É, eles aproveitaram pra fazer uma bela de uma bagunça no bar. O que esses malfeitores não esperavam é que uma gangue... Na verdade, não é uma gangue. Várias. Eu disse várias heroínas Jacks vieram pra salvar o bar. Derrotaram todos os Brox e ainda utilizaram seus poderes de pereirona construtoras pra reconstruir e colocar de pé o bar do Barley novamente. Além de reconstruir o bar por completo, ainda deixaram até ele mais bonito. Sempre bom ter amigas como a Jack. Nunca se sabe quando você vai precisar de construtoras. Show de talentos no Brawl Stars. Tem que passar pela passarela, mas não pode cair na mola. Começando pelo Carleto. Ih, rapaz. Ele deu um show e não caiu na mola. Parece que os jurados adoraram. A Lola colocou o seu clone, teleportou, porém caiu na mola. Os jurados deram muito dislike pra ela, tadinha. E a Janeth. Que... Uau! Cara, que skills absurdas. Like com certeza. O garoto Enzo tava de boa no Brawl Stars até que... Sheila entrou. Oi, Sheila. Posso te perguntar uma coisa? Com certeza, Enzo. É meio sério. Eu sou uma pessoa séria. Então, tem um filme novo no cinema? Hum, sei. O filme tá em cartaz. Doutor Cobra em Brawl Inverso da Loucura. Tá afim de assistir comigo? Hum... Vixi. Parece que a bateria do Enzo tá com 1%. Lasqueira. Espere um pouco. Como assim? Ela tá escrevendo. E continue escrevendo. Pare de digitar. Falei algo de errado. Eu já volto. Lírio entrou. Lírio, me ajuda, cara. O que foi? Minha bateria vai acabar. Ué, coloca no carregador. Eu não acho ele. Hum... Eu tô quase conseguindo um encontro com a Crush. Marque antes que acabe. Anda logo. Sheila entrou. O que houve? Depois te explico. O filme podemos ver no sábado? Hein? Responde. Está tudo bem? Sim, estou bem. Agilidade, rapidez, pressa. Responde, por favor. Sim, pode ser no sábado. Quer meu telefone para marcarmos um horário? Sim, pode passar. Ela tá digitando. Anda logo. Ah... Parece que a bateria do Enzo acabou. E ele perdeu o encontro com a Crush. Os frangos fritos são muito engraçados. Não acredito. No Brawl Stars também tem frango frito. Na verdade, rico frango frito. E é assim que se coloca os frangos fritos na panela. Você pega o Eugênio, puxa o frango frito para a panela. Colocou. Coloca o óleo. Taca o fogo. E tá pronto o franguinho. O que foi? O frango frito é minha comida favorita. Agora vocês vão pegar no meu pé. Igual essa turma de pouco tá pegando no pé do Sandy. Esse Sandy tava na sua cama de moitas. E os poucos vieram pra atazanar a vida dele. Todo mundo sabe que o Sandy ama dormir. E os poucos vieram tocar sua viola. Fazer barulho. Música. E não é uma música muito agradável aos ouvidos, não. O Sandy tá dormindo. Não acorda ele, não. Acorda ele, não, pouco. Bom, esses poucos são teimosos. Então, o Sandy saiu da sua cama furioso. E colocou esses poucos pra dormir. Por toda a eternidade. Esse carleto minerador tava de férias. Ele voltou das férias e adivinha. Claro, ele foi pra sua mina trabalhar. Só que durante as férias não avisaram ele que haveria uma explosão ao meio dia. Ele não sobreviveu. F no chat pro carleto. Esse vídeo parece ser um vídeo normal. Mas só se você utilizar 100% do seu cérebro, você vai perceber o que tá acontecendo aqui. Uhum. Uma família de Brawlers acrobatas. Tudo bem? Até aí tudo bem? Cês tão percebendo? Cês perceberam? Eu também percebi. É cada ideia que a comunidade de Brawl Stars tem. Dessa vez, resolveram testar se é possível dar uma volta inteira no mapa do Brawl Stars. Começando pela Max e pela Bibi. A Bibi vai dar o suporte pra Max pegar o seu ultadão correndo nessa plataforma de velocidade. Ela tá correndo pelo mapa inteiro. Daqui a pouco o gás vai começar a atorar. Vamos lá. O gás já tá atorando ela. Já tá atorando. Ai, vai, vai. Ok. Ela quase conseguiu. Agora a Piper vai tentar dar a volta no mapa, utilizando seu ultadão, pulando pelas montanhas. Ok. Isso parece realmente uma ótima ideia. Vamos, Piper. Vai dar tudo certo, minha filha. Ela consegue pular sobre muitas paredes de montanha. Eu realmente tô acreditando nesse plano. Ai, agora o gás estourou. Ok. A Piper não se saiu tão bem. Vamos pro Frank. O objetivo desse Frank é pular nas molas e tentar atravessar o mapa do Brawl Stars por completo. Ele tá conseguindo. Esse gigantão aí é peso pesado. Ok, o gás começou a atorar. Agora esse Frank tá lascado. Mas o Frank tem muita vida. Então nem tudo tá perdido. Vamos. Ele vai conseguir, cara. Será ele? O Frank peso pesado que vai atravessar o mapa do Brawl inteiro. Vamos. Ah. Olha lá. Ele quase. Faltou só um pasquinho. Pra ele conseguir dar a volta no mapa. Vocês viram? O único jeito de dar uma volta no mapa do Brawl Stars só existe uma maneira. Teleportando. O único que teve cérebro suficiente e utilizou 100% dele foi o Mr. P. Tá aí. Seja inteligente que você consegue as coisas. E agora eu quero que vocês usem 100% da sua capacidade cerebral clicando no botão de se inscrever. Obrigado, cara. Um abraço, Lucão. Fiquem com Deus. Tchau.